Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que Júnior Viana parou sua apresentação e simplesmente fez isso Surpreendendo as pessoas que estavam presentes no seu show E pessoas que assistiram o vídeo após essa apresentação Eu mesmo particularmente achei isso muito massa E o que Júnior Viana fez poucos artistas fazem Você vai ficar surpreso quando saber dessa notícia também Vou mostrar pra vocês que o cantor Tassias do Acordeon voltou às suas origens Isso mesmo, recentemente ele veio fazer um show em São Paulo E voltou ao lugar onde ele morava antes do sucesso E falou algumas coisas, eu achei isso muito massa E dando de uma humildade incrível, você precisa ver isso Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia é envolvendo o Tassias do Acordeon Como vocês sabem, hoje ele está fazendo sucesso gigantesco em todo o cenário nacional E com shows super lotados Porém, o que acontece rapaziada? Vocês também devem acompanhar ou acompanhar a história de Tassias do Acordeon aqui no canal Emerson Isley E sabem muito bem que Tassias morou em São Paulo e ele sofreu bastante Onde na época lá ele trabalhava de músico E ele morava em Osasco E nesse último fim de semana ele veio fazer um show aqui na capital Mais precisamente lá no CTN E aí ele voltou ao lugar onde ele morava Ele acabou falando algumas coisas que eu achei isso muito massa E uma frase que me chamou muita atenção Foi que ele falou que não sabe pra onde ele vai Porém, ele sabe de onde veio Meio que isso, eu achei isso muito massa e resolvi compartilhar aqui com vocês Olha galera, contar um pouquinho pra vocês aqui Aquele portãozinho de lata ali Foi quando tudo começou Primeiro CD eu gravei naquele portão de lata ali Naquele quintal Quando o Jalvani Guedes me ligou Eu morava ali em cima, tá vendo? Na casinha verde Que foi onde eu passei uma boa parte da minha vida Onde eu compus várias músicas Onde fiz vários trabalhos O Jalvani me descobriu Eu morava aqui ainda E tudo aconteceu Um ano do Bate Negaré Esqueci nunca As origens é a origem, né? Como diz o Velho de Tado Eu não sei pra onde eu vou Mas não esqueço de onde eu vim Tamo por aqui Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi isso que o Tarsísio do Acordeon falou Eu achei isso muito top E parabéns ao Tarsísio Porque, poxa, o cara tá estourado E muitas das vezes Pelo fato do cara tá estourado E pela agenda Sempre tá super lotado O cara não queria Voltar ao lugar Onde ele passou Boa parte de sua vida E Tarsísio foi lá Voltou E ainda parou no vasinho Pra tomar uma cerveja Cara, isso é digno De muitos aplausos E parabéns pra Tarsísio aí Com sua humildade E o outro assunto É envolvendo o Júnior Viana Nesse último fim de semana Ele fez um show Pela prefeitura Na cidade de Hiracema No Ceará Porém ele acabou Que surpreendeu as pessoas Que estavam presentes no ambiente Tanto as pessoas Que estavam presentes Como também as pessoas Que assistiram o show O vídeo Após o show O que acontece Júnior Viana pegou O seu cachê E comprou todo De cestas básicas Para doar Para as famílias Carentes Cara, quando eu vi isso Eu fiquei muito Surpreso E também feliz Por existir pessoas Como Júnior Viana Que pensa Nas pessoas Que realmente Precisa de ajuda Eu acho que Se a maioria Se a maioria dos cantores Resolvessem fazer isso Tirasse ali 20 ou 30% Do seu cachê Para fazer isso Iria ajudar Muitas pessoas E o mundo Querendo ou não Iria ser melhor O mundo Ou o Brasil Enfim Enfim Rapaziada Vou mostrar para vocês Esse momento De viana Uma das maiores festas Já aqui em Irassema A gente só tem Que agradecer Cada um de vocês Obrigado pelo convite Tendo convidado Para fazer parte Dessa festa Maravilhosa E dizer que é uma honra Para a felicidade Para ter que expor Maravilhoso Irassema Nessa terra Que a gente tanto ama Eu também queria Agradecer a você E ter a alegria Em ter você Novamente Aqui na nossa cidade Grande cantor Como você é Uma alegria nossa E a alegria maior Ainda do nosso povo Quer dizer, por certo? Sim Galera Eu tinha uma novidade Tinha, tinha Tinha uma novidade Para falar para vocês Até te chamar aqui Para a gente passar Essa novidade Para a galera Queria dizer que hoje Todo o cachê Todo o meu cachê Que a gente recebeu Da Prefeitura Municipal De Irassema Eu estou fazendo Toda a doação De Sexta Basse Está ali Está ali no carro Ali ó Carro do Passa Pacarelli Ali dentro tem 500 e Sexta Basse 500 e Sexta Basse Amanhã A gente vai entregar A sua ação Pois é rapaziada Como vocês viram aí Mais um ato De humildade De Júnior Viana Não é à toa Daquilo que eu falo Não é à toa Que as pessoas Sempre falam Que Júnior Viana É um dos artistas Mais humildes Do país Mas e você Vendo essa humildade De Júnior Viana O que é que você acha Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois o comentário Ele é super importante Bom gente Foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau